Moisés Viu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Receba, receba, receba o palmo de glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu pai Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, receba Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Careta, receba, receba, receba Careta, receba, receba Com licença da paz